Vem nos confrontar por dentro, mexe naquilo que é necessário mexer, confronta-nos, exorta-nos, nos consola e nos traz a edificação para a glória do teu santo nome, amém. Josué capítulo 7, nós estamos falando de Josué, Deus se revela para Josué, levanta-te e tem bom ânimo, quando ele se levanta e tem bom ânimo, Deus agora vai dar o decreto de tudo aquilo que ele deve fazer, e tudo aquilo que ele deve fazer, tem que estar de pé e animado, eu vou repetir, todo projeto que Deus coloca nas suas mãos, você tem que estar de pé e animado. Josué, depois que fica de pé no capítulo 1, Josué, tem de bom ânimo, não te falei que agora é contigo? Se posicionou e depois do posicionamento, primeiro desafio, você sabe que além do Jordão, foi a cidade de Ligó, amém gente? Venceram agora esses obstáculos, e Deus agora quer continuar, quando a cidade de Jericó foi destruída, escuta isso aqui é muito importante, nessa introdução para o contexto que eu vou aplicar, quando Jericó foi destruída, Deus se revelou para Josué e disse, ninguém, ninguém, ninguém vai construir nada dessa cidade, ninguém vai pegar nada dessa cidade, tudo aqui está amaldiçoado, ninguém, a única coisa boa que sobrou de Jericó foi a prostituta Raabe, o tanto da riqueza que tinha lá, a maior riqueza foi a prostituta, aí tu vê qual é a riqueza de Deus, não é? Ok, infelizmente, ou felizmente, a Bíblia vai narrar, que um personagem chamado Acã, o nome dele? Acã, o Acã, no caminho, depois da destruição de Jericó, e o veredito foi, ninguém pega nada, depois que ele sai caminhando com todo mundo, a Bíblia vai informar você lá em casa, que ele olha para os despojos, para a destruição, e ele vê uma capa babilônica, uma capa, uma capa muito bonita, luxuosa, além de ouro e de prata, ele olha para o lado, olha para o outro, pega a capa, pega o ouro, pega a prata ali, junto com a capa, ninguém viu, ninguém está vendo, esconde dentro da sua tenda, dentro da sua casa, ok, quando, aparentemente, está tudo em paz, a obra continua, ele pegou a capa, ouro e prata, pegou aquilo que não é para pegar, guardou em casa, continua, talvez, talvez ele pensou que continua, mas ninguém continua guardando aquilo que não é de Deus, pastor, aonde o senhor quer chegar? Josué, Josué, chama os espias, e diz assim ó, subam, subam, e vai observar a cidade de Haia, essa palavra suba, isso me dá uma inspiração, porque quem vem vencendo, depois que se posiciona, o segredo é só subir, alguém pegou ali, subam, os espias, vai lá na cidade, observa, e vê poucos soldados, poucos homens, volta para Josué, e diz assim, Josué, não se preocupe, vai ser moleza, destruir a cidade de Haia, moleza, chuchu cutone, molezinha, comparando com Jericó, aí está moleza, tem pouca gente aí, ó, não canse todos os soldados, manda com a gente aí só dois ou três mil homens, dois ou três mil homens agora vai, na luta, na batalha, o contexto que você leu comigo, os inimigos agora, dá de frente, com o povo de Deus, eles pegam fuga, pegam voltando, perna para quem te quero, na língua da favela, saiu voado, e chegaram a atribular, perderam guerra, no meio dessa carreira, que eles subiram, subiram, no meio da carreira, morreu um bocado de gente no meio do caminho, diga misericórdia, Josué se atribulou, chamou os oficiais, chamou os veteranos, os ancião, fez uma reunião, se vestiu de pão de saco, se rasgou toninho, se jogou na terra, jogou cinza na cabeça, e foi reclamar, Senhor, o que foi que aconteceu Senhor? nós não perdemos guerra, o Senhor não vai forçar para vencer, porque o Senhor permitiu, o que está acontecendo? Misericórdia Senhor, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, se levanta rapaz, para com isso, para com isso, para com isso, não é tempo de orar não, levante-se, Deus mandou Josué se levantar, e Deus disse, olha, eu permiti, vocês perderem essa guerra, porque tem pecado no meio do povo, tu consegue enxergar, Josué clamando, porque Josué, desde o dia que se posicionou, ouviu a voz de Deus, levanta-te, tem bom ânimo, contou contigo, então Josué, só vai para cima, é só conquista, é só produtividade, é só ir para cima, e agora ele dá de cara, com uma derrota, ele ficou indagando, o que está acontecendo? eu vou orar, será que, não, e Deus agora revela, Deus tem compromisso, com todo Israel, Israel ali, é o xodó de Deus, olha para o xodó de Deus aí, e diga assim, você sabia que você é xodó de Deus? e aí, olha para cá, olha, escute, Deus, não permitiu vencerem a guerra, porque para Deus, ah, que coisa linda, para Deus, a maior guerra vencida, não é a externa, é a interna, não existe nenhum sucesso, fora de Deus, qualquer conquista, fora de Deus, não é sucesso, é mérito, tudo que você faz, aliado com Deus, é propósito, até as suas guerras, tem propósito, até as suas percas, tem propósito, e agora Deus, dá estratégia, faz uma reunião aí, chama os cabezas, de cada tribo, é muita informação, deixa eu resumir, chegou na tribo de Judá, Zinri, chegou a ver de Acã, quando Acã se apresenta, Josué chega para dizer assim, para a glória de Deus, me fala o que é que está acontecendo, o que foi que você fez, aí ele vai e bota para fora, eu pequei, eu errei, eu não obedeci o veredito do Senhor, porque, eu desejei, depois desse caso, eu desejei, tive desejo, em uma capa babilônica, aí tinha ouro, tinha prata, eu peguei, e coloquei, dentro da minha casa, quando ele falou isso, quando ele confessou, houve um grande, um grande murmúrio, no meio do todo arraial, Acã e sua família, tudo que ele tinha, animal, tudo, foram apedrejados, gostou, se eu quero chegar aonde, bem aqui, bem aqui, bem aqui, a palavra Acã, em sua origem hebraica, significa, perturbador, deixa isso aqui, o que é que te perturba, no meio da caminhada, Deus, o perturbador Acã, ele teve, desejos, o que é que te perturba hoje, desejos, desejos, na contramão de Deus, desejar aquilo que Deus, não quer que você, pegue, possua, então Deus agora, não vai nem dizer, que foi o Acã, Deus vai permitir, que Josué, vá vasculhar, dentro de Israel, olhe para você, hoje agora, vasculhe aí, faça um check-up geral, o que é que está guardado, dentro de casa, casa de Deus, está na hora, de destruir o perturbador, você nunca vai conquistar, você nunca vai vencer, você nunca vai vencer, a próxima guerra, se tem um perturbador aí, para levar caia, para levar só, e para terminar, e para terminar, Josué tem um título, de vencedor, Josué, Josué, ele tem a característica, o caráter, de um homem guerreiro, e quando ele viu derrota, ele viu percas, não, tem alguma coisa errada, Senhor, e aí Deus, cala tua boca, se levanta, não é tempo de orar, é tempo de tomar atitude, existe coisa, na nossa vida, que Deus, não arranca, tem que a sombra e combinais, Senhor, arranca meu orgulho, Senhor, arranca meu orgulho, eu não arranco, eu vou fazer uma situação, para você, de uma atitude, Senhor, cura a minha língua, eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueira, arranca Senhor, eu nem me meto nisso, problema é teu, eu só sei de uma coisa, não vai conseguir mais caminhar, nunca mais vai contar testemunho, para onde Jericó, mal começou, a caminhar, Deus travou, e olha, e olha, comparando, ai, com Jericó, ele não disse, aos espias, é pouca gente, manda só dois mil, ou três mil, não cansa todo mundo não, deixe que a gente resolve, ai Deus, resolve não, sabe porquê? porque o Acã, disse assim, é só uma capinha, besteira, capinha, ninguém viu, é só um orinho, uma pratinha, besteira pastor, é só cervejinha, pastor, é uma raique, 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 é só uma raiquezinha, pastor, pastor, nem viu, ninguém está vendo, mas aquele que te chamou para a guerra, está vendo tudo, não caminha, não prospera, não produz, o quê? cada besteirinha, essa besteirinha, está te travando, essa besteirinha, está te parando, essa besteirinha, tem gente morrendo, essa besteirinha, que tu está, sete dias de interação, a campanha de interação, vamos orar, e vamos se levar, vamos orar, orar a Deus, não ora, não ora, é muita luta, é muita luta, vou fazer 21 dias, de Daniel, a batalha espiritual, ai Deus, eu sei, ora, 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 bota a culpa no demônio, bota a culpa no lucifé, bota a culpa na legião, culpa no pastor, meus irmãos, e tem um perturbadorzinho aí, por dentro, tem um acãzinho aí, um acã perturbador, e o que foi que ele fez? desejou e guardou, desejou e enterrou, qual o propósito? para ninguém ver, besteira, pastor, besteira, eu acho, é besteira, besteira, é besteira, mas tu está vendo, que não anda mais, é besteira, mas tu está vendo, que não tem produtividade, não tem resultado, é besteira, e Josué, mandou subir, mandou subir, mandou subir, mas vem todo mundo, descendo, morrendo gente, lugar de que? da besteira, e aí, morreu até gente inocente, morreu mulher, os meninos, os bichos, tudo, tudo, você consegue entender, que por causa, dessa, besteirinha, da Raik, que? acertei o nome, fui fazer um serviço ali, aí, os cabrinhos falando, eu vou tomar é Raik, eu vou tomar é Raik, aí eu fui no Google, no Google, Google, o que é Raik? Apareceu uma garrafinha verde, rapaz, besteirinha, aí a besteirinha, e a família morrendo, não é? gente morrendo, a responsabilidade que você tem, para caminhar, ouvindo os princípios de Deus, é tamanha, não interessa o que você vai olhar, pode até ter desejo, porque tu é gente, e Deus não vai arrancar isso da gente não irmão, Deus não vai arrancar isso da gente, é por isso que Deus falou, ninguém constrói nada, ninguém pega nada, diga porquê pastor? porque lá tem coisa boa, lá tem coisa atraente, melhor do que a atração, é continuar na obediência, a maior riqueza, não é o que você atrai no caminho, a maior riqueza, é você viver, dependente do Senhor na sua vida, aleluia, 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 porque, do Egito, até a terra prometida, o caminho, vai ser muito longo, e vai ter muito desejo, mas é no meio desses desejos, que Deus vai te ensinar, você ser dependente dele, Deus é magnífico, quando Ele, tem a oportunidade, de cuidar de você, é só isso que Ele quer, cuidar de você, sem você se precipitar, com as suas, besteiras, muita gente pode se prejudicar, tu consegue imaginar, a família sendo destruída, por causa de uma atitude errada, depois que o Acã foi destruído, Deus agora diz assim, Josué, vou entregar a cidade de Ai, nas tuas mãos, tem uma palavra profética, agora, calma, bem que a gente é no céu, bem que a gente é no céu, Josué, depois que o Acã, o perturbador, foi destruído, a próxima conquista, já está aqui, porque Deus, para Deus não é nada, entregar a conquista, isso e as demais coisas, que eu sempre falo aqui, que Deus mais quer, é trabalhar você, no meio do caminho, o processo, nesses 20 anos, que caminhamos na fé, o maior resultado, não é o tempo de fé, o maior resultado, foram as experiências, no caminho, foi as quedas, os erros, porque tudo isso, nos leva ao nível de maturidade, eu quero encerrar, dizendo uma coisa, não adianta você, querer guerrear, se tem um perturbador, aí isso, condeno, mexe, tem isso, está na hora, de fazer o check-up em Israel, porque as guerras, continuam, e essas guerras, que vem continuando, você, você já é mais do que vencedor, não se preocupe, isso aqui é profético, não se preocupe, com as próximas guerras, você vai vencer todas elas, contanto, que nós venhamos hoje, eliminar e destruir, aquilo que te perturba, por dentro, em nome de Jesus, não sei o que é, que te perdoa, se é o desejo da carne, se é aquilo, que te faz pecar, não sei, eu só sei, que hoje a reflexão, foi objetiva, não troque, uma terra prometida, por causa de uma capa, a capa, foi simplesmente desejo, cuidado, que tem desejos, que mata, cuidado, muito cuidado, assim diz o Senhor,